Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, as pessoas que nos acompanham na galeria de nossa casa. Queria saudar especialmente hoje os dentistas e os veterinários do município que vieram prestigiar a nossa sessão. As pessoas que nos acompanham em casa, através da TV Câmara, também TV Prevê, nos ouvem pela Rádio Áurea Verde, nos assistem também pela TV Câmara, na internet. Meu boa tarde. Senhor presidente, eu gostaria de iniciar minha fala nesta segunda-feira, falando que eu ouvi aqui, atentamente, as colocações do senhor Francisco Miraglia Neto, que é o primeiro secretário da Associação dos Docentes da Universidade de São Paulo, que veio tratar aqui do assunto sobre a desvinculação do centrinho da Universidade de São Paulo. Quero falar que o senhor Francisco e todos os servidores da USP podem contar com o apoio desse vereador, que eu também sou totalmente contra a transferência aí da gestão do centrinho para a Secretaria Estadual de Saúde. Nós temos aqui muitas demandas que já são de responsabilidade do Estado, com exames que estão sendo aguardados, cirurgias, enfim, que a gente sabe o quanto que demora. Muitas vezes uma cirurgia leva dois ou três anos, então, como é que a gente vai entregar um centrinho, que tem toda essa referência para o Estado. Já o prédio, o predião, eu acho que é uma outra conversa, se for para um sétimo hospital, eu acho que é uma conversa diferente, completamente diferente. Mas a questão da gestão do centrinho, essa, sinceramente, eu acho que o povo bauruense e essa casa aqui, por representar o povo bauruense, deve ir contra. Segundo assunto, falar aqui para os dentistas e os veterinários que estão aqui, que o projeto que vai ser votado hoje, para vocês nunca esquecerem, é o projeto 136-14, que trata aí da redução da jornada dos médicos. Para as pessoas que estão em casa entender, o prefeito criou esse projeto, na expectativa de reduzir a jornada dos médicos, aumentaria-se o salário inicial de um médico, de R$ 4.400 para R$ 6.500, uma coisa assim, fazendo com que os próximos concursos para a contratação de médicos do município possam ser preenchidos, uma vez que entra concurso, sai concurso, e nós não temos, vereador Natalino, médicos interessados em prestar o concurso para trabalhar no município. E, de uma forma muito inteligente, o prefeito incluiu os dentistas e os veterinários, que vêm nessa luta há muitos anos, a gente vem acompanhando, a luta desses dentistas e veterinários eram para que se tivesse um aumento nos seus salários, uma vez que tiveram prejuízo, perdas, com os PCCS, mas, como isso era inviabilizado, não se tinha condições financeiras, o município foi, de uma forma muito inteligente, acrescentado à carreira dos dentistas e veterinários. Parabéns pela mobilização de vocês, que, através de toda essa mobilização, insistência de vocês, que vocês foram incluídos nesse projeto também. Também parabenizar aqui todos os organizadores da Feira da Bondade, um abraço especial para a dona Olga Bicudo, que, mais um ano, realiza um evento tão importante, com tanto sucesso na nossa cidade. Senhor presidente, tem chego nos nossos gabinetes algumas informações a respeito da atividade delegada no nosso município. Quero deixar bem claro que eu fui nos vereadores que ajudou a articular, para aprovar esse projeto aqui na nossa casa. Eu entendo como muito importante a questão da atividade delegada para o município, porém, está havendo algumas dúvidas aí a respeito do trabalho desses policiais. Acho que é importante, toda vez que a gente vai tratar de um assunto, a gente procurar se informar a respeito dele, para que a gente não suba aqui nessa tribuna e acabe falando nenhuma inverdade. Eu soube que também existem policiais de folga que trabalham para o Estado, que estariam também prestando serviço para o município, Mantovani, trabalhando exclusivamente para o Estado, fazendo os mesmos serviços que a polícia já vem realizando, diferente da atividade delegada do município, que trata exclusivamente, trabalha exclusivamente para a Prefeitura, em serviços que seria de responsabilidade de um órgão fiscalizador da Prefeitura. Talvez haveria, as pessoas poderiam estar se confundindo, porque ambos estão usando um colete refletivo, com diferença que os policiais da atividade delegada constam nas suas costas a atividade delegada. Já os policiais em folga do Estado, que estariam prestando serviço para o município, esse seria só o colete. Então, de repente, você passa e você vê um policial fazendo a abordagem de um carro na rua, por exemplo, com o colete, você vai falar, olha, se está em atividade delegada, não poderia estar fazendo a abordagem de um carro, por exemplo. Então, o que acontece é que tem esses outros policiais que também estariam prestando serviço para o nosso município. mesmo assim, nós tivemos aqui, no projeto de lei que foi aprovado, a gente pede aqui, a gente tem no artigo 2º, que seria encaminhado para a Câmara Municipal quinzenalmente em relação nominal dos policiais militares que atuarão a exercer a atividade delegada do município da quinzena subsequente, indicando o posto, de trabalho, horário, viatura utilizada e atividade que estará sendo exercida. Segundo a informação que eu tive recentemente do Major Terra, essa informação seria praticamente impossível de se enviar para a Câmara Municipal, uma vez que esses policiais seriam policiais voluntários e que poderiam, por exemplo, de hoje para amanhã, falar, olha, eu estou disposto, eu tenho condições de estar na atividade delegada no dia da manhã. Então, por esse motivo, não teria como enviar antecipadamente, mas estaria enviando para a gente após. Eu faço uma solicitação para a Polícia Militar para que envie para nós, de forma detalhada, os próximos relatórios dos serviços das atividades prestadas no município. Também soube da questão que eles têm um plano de trabalho, gostaria muito que fosse enviado para essa casa, senhor presidente, eu gostaria que essa presidência fizesse oficialmente essa solicitação, desse plano de trabalho da atividade delegada no nosso município, para que essa casa tenha ciência de quais são as atividades que são exercidas por esses policiais. E quero deixar também aqui, Major Terra, uma solicitação, algumas solicitações, onde eu acho extremamente importante, onde a polícia poderia estar atuando, atividade delegada. A gente falou aqui novamente hoje do caso de acidentes de animais soltos na nossa cidade. Aconteceu outro acidente muito grave, semana passada, ali na Bauru Marília, com cinco carros que foram envolvidos. Seria muito importante que os servidores do CCZ, desde já, o prefeito Rodrigo Agostinho já deixou autorizado isso daí, que, através da atividade delegada, fizesse visita nos bairros e pudesse identificar esses animais que estão soltos, pastando agora, nesse momento. Se você pegar seu carro agora e você der uma volta na periferia, doutor Raul, esses animais estão soltos, pastando próximo aí dessas rodovias. Gostaria muito que fosse incluído essa questão. Os funcionários do CCZ também falam que eles têm a preocupação de ficar com esses animais presos lá e eles serem ameaçados. Eles são ameaçados também por esses proprietários dos animais. Seria mais um ponto importante que a polícia poderia, em atividade delegada, estar exercendo essa função. aqui vai uma série de outras, mas uma outra coisa que tem me incomodado muito na nossa cidade é a pichação que está acontecendo em Bauru. Andar na cidade de Bauru é o mesmo que você estar transitando dentro de um gibi. Toda a cidade virou alvo de pichação. O doutor Raul tem um projeto que está sendo dando entrada nessa câmara, mas gostaria que os policiais daqui observassem o que está sendo feito em Lençóis Paulista, onde os pichadores estão sendo enquadrados em crime de associação criminosa. Então, eu acho que é importante que a atividade delegada desse essa, fizesse esse trabalho, inclusive usando a inteligência, para que a gente tivesse mais solução para esse problema. E honra com a parte. E honra com a parte. E adora, acho que nós temos que deixar algumas coisas bem claras sobre a atividade delegada. Primeiramente, nós temos aí a provação maciça da população que quer mais segurança. Segundo ponto, quem administra a atividade delegada é a Prefeitura Municipal de Bauru. Ela que contrata e determina o que os policiais vão realizar no seu momento que eles estão responsáveis para cobrir as posturas municipais. E, em terceiro, o convênio não proíbe que quem está na atividade delegada, ao ver o ilícito, ele não possa combater como policial militar. Então, nós temos que deixar algumas coisas bem claras para que a gente não faça deste assunto um palco e que venha trazer prejuízo à comunidade. Só para finalizar, senhor presidente, eu tenho certeza, eu faço das suas palavras, minhas palavras, vereador, que é extremamente benéfico para a cidade a atividade delegada. talvez estaria faltando algumas informações mais claras para que informações que chegassem nesta casa, a gente teria resposta de pronto para essas pessoas. Muito obrigado, senhor presidente.